Bom, estou aqui com o modelo E1 e o E2V, tá? E o pessoal fica nessa dúvida, qual é a diferença entre um, entre outro, o que é Doppler, o que é a função Collor Doppler, né? Então aqui eu tenho a mesma imagem, tá? A diferença é que ambos, aqui eu tenho a cor, aqui eu não tenho a informação da cor, então é onde eu tenho o vaso, o fluxo, eu estou vendo o sentido que está se aproximando ou distanciando do transdutor, tá? Ambos eu tenho o espectro, então é o Doppler pulsado, tá? Onde eu consigo fazer os cálculos de resistência, índice de pulsatilidade, tá? A diferença a diferença apenas é essa, tá? Então aqui eu tenho um Doppler branco e preto e aqui eu tenho um Collor Doppler, a informação de cor dentro do vaso, eu tenho o fluxo, tá bom? E aí